Era a história de um jovem que nasceu em excessiva pobreza, na fartura de farinha e café em sua mesa, sofreu a tortura de seu pai, a negação de sua mãe, tendo que viver em um orfanato no meio de um povo insensato. Foi criado pela sociedade, carente de amor e afetividade, lágrimas e sorrisos, falhas e acertos. Eu escrevo há dois anos, crítica, poesia, estou tentando escrever meu primeiro livro. No que eu escrevo, eu já falo um pouco sobre isso. Hoje em dia é uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja em um abrigo, que tenha vários perfis de adolescente, de várias formas, várias vivências. Eu estudo, estou cursando o ensino médio, estou trabalhando no momento. E os meus planos é fazer faculdade de letras, me formar em jornalismo também e ser escritor. Eu vivo comigo e Deus e comigo as palavras do caderno. Para mim, hoje em dia, quem vai fazer minha família sou eu. A população, a sociedade, as pessoas, elas admitem melhor, elas aceitam melhor uma adoção de crianças pequenas. Mas as crianças maiores, elas ficam, vão ficando com a gente até completar uma maioridade. A maior parte dos pedidos, os pretendentes procuram crianças pequenas, com menos de 3 anos, e muitas vezes escolhem o sexo optando por meninas. E muitas vezes especificam também crianças parecidas com os pais, crianças brancas. Isso difere muito do perfil das crianças que estão disponíveis hoje nas instituições. Há uma certa resistência em adotar crianças com esse perfil. Crianças que têm mais de 5 anos de idade, crianças que fazem parte de grupos de irmãos, crianças com algum tipo de deficiência, crianças de cor negra, que são crianças excluídas, inclusive meninos, além daqueles que estão institucionalizados. Fazemos muitas entrevistas com as pessoas que nos procuram e elas não sabem dessa realidade. Pais que brigaram, mães que abandonaram a criança, pais que usam drogas ou conflitos na família, crianças que sofriam maus tratos. Essas crianças, elas às vezes chegam na casa de acolhimento com 5, 6 anos. E essas crianças precisam de um cuidado maior e já sofrem aquela discriminação. E essas crianças precisam ser realmente adotadas para que restabeleçam sua vida com dignidade, com honradez, com probidade. Quanto mais velha, mais difícil. Nós ainda temos um problema cultural imenso. Nós achamos que a criança mais velha vem carregada de problemas. Mas essa criança, muitas vezes, também ela vem cheia de expectativa, ela vem cheia de amor, ela vem cheia de sonhos. São seres humanos, são crianças e adolescentes que precisam de um lar, que precisam de paz, que precisam de ter um pai, de ter uma mãe, de ter um acompanhamento. E muitas vezes eles trazem orgulho no futuro para esse casal que adotam. O filho é biológico que é a única maneira de vir ao mundo. Mas todos nós somos adotados pelas nossas famílias. Deus me ajudou e me deu uma família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Se não fosse por ele, eu não estaria nessa casa hoje. Eu queria ser mãe. Então, independente de qual a idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Depois de seis meses dessa habilitação, eu fui notificada de que existia uma criança disponível para a adoção. Ah, só tem um detalhe. Ele tem um irmão. Eu não tinha o menor preparo para isso. Eu nunca fui mãe. De um, quanto mais de dois. E pegar um já de dez anos. E aí nós nos apaixonamos. Foi muito natural tudo isso. O Samuel mal falava. E grudou no meu marido, sentou no colo dele e ficou o tempo todo com ele. E nós nos vimos, acho que, umas três vezes. Quando a gente disse, ok, vamos fazer. Hoje aqui eu saio, faço brinco, faço um monte de coisa. Então, antigamente não tinha nada dessas coisas. A mãe e o pai cuidam da gente. É a coisa das idades diferentes, são necessidades diferentes. E principalmente vindo de um ambiente completamente diferente, onde você quer adaptar, você quer educar. E aí eu acho que você precisa de um, o seu desprendimento é maior. Eu não sabia o meu nome direito. Não sabia escrever. Não sabia ler. Ela fez tudo por mim, para me ajudar. Antigamente a gente não tinha nada disso. São dois meninos muito amorosos. Eles são muito família. A gente gosta das mesmas coisas. Então a gente faz muita coisa junto. Então é muito legal ter um cara já nessa idade. É um companheiro. É o cara. Eu falo para mim, meu, você é o cara. Hoje eu não tenho mais medo, porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Tem uma pessoa que me dá carinho, amor, respeito. Eu me ensino a ser educado também. A ideia é fazer com que tanto os pretendentes à adoção, quanto a sociedade, também se voltem para esse tipo de adoção, que nós chamamos hoje de adoção necessária, para que nós possamos incluir essas crianças e encontrar para elas uma família. Ela já foi rejeitada pela família biológica. Agora está sendo rejeitada pela sociedade. Então a perspectiva dela é um mundo de rejeição. E quanto mais ela crescer no ambiente do acolhimento, mais dificuldade ela vai ter de ser adotada por um casal ou por um pretendente. Existe hoje uma atividade junto com o judiciário que chama busca ativa. Isso é muito importante. Então são as organizações não governamentais auxiliando o poder público a encontrar famílias para essas crianças que existem e que muitas vezes o grupo de apoio tem acesso a essas famílias. Porque elas estão nos nossos encontros, elas estão nos procurando para saber mais informações. Toda criança, todo adolescente, ele quer ser criado e educado no seio de uma família. Qualquer criança que for ouvida e que esteja dentro de uma instituição e perguntar qual é o seu maior desejo, elas vão dizer é ter uma família. Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa. Você acha que isso pode acontecer? O que precisa, basicamente, além de ser aquele pretendente que comprove que tem as suas condições mínimas para dar uma vida digna ao filho, é a vontade de adotar. É o querer adotar. É o amor, é o apego àquela criança. Você não está adotando uma criança para lhe satisfazer. Você está adotando uma criança para fazer a diferença na vida dessa criança. Você está pensando primeiro no outro, para depois pensar em você. O que é importante ter em uma família? Ter amor e carinho. Quando nós amamos alguém de uma maneira incondicional, nós recebemos esse amor de volta. que seja carinhoso comigo, que me dê algum carinho. É isso que eu quero. Realmente é muito difícil. A gente vê que existem momentos de alegria, mas existem momentos também de muita tristeza. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. E por estar aqui, por ver essa situação, por ver vários outros casos, a gente aprende a valorizar. O que a gente tem. Uma unidade de acolhimento, ela não é um seio familiar. Por mais que tenha pessoas, técnicos, com todo amor, carinho, profissionais, mas não é um ambiente de família. Elas ficam à mercê da sorte, né? Porque elas ficam criando expectativas de ter uma família que, por mais que o abrigo proporcione escola, eles têm lazer, eles têm a saúde. Quando é adolescente, a gente tenta um curso profissionalizante. Mas nunca vamos substituir uma família. Quando a criança sai, se torna adolescente e aos 18 anos oferece um mundo sem perspectiva, sem uma família, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa na vida. O meu sonho é ser uma tecla de farmácia. Porque eu quero ajudar os outros. Nós não sabemos todo o histórico que essas crianças e esses adolescentes passaram para poder chegar lá. Mas nós queremos saber o que é que nós podemos fazer para mudar a vida deles. Em seu pensamento eu vivia sozinho. Em momentos engraçados eu sorria, com a tristeza ao seu lado, sempre visitado pela angústia. Assim vive este sem família, com poucos momentos de alegria, nessa sociedade mau e fria, contando em segundos a velocidade do meu pensamento. Música 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 Música